Qual o primeiro destaque que você traz para a gente, então? Copa do Mundo, né? Então, quer dizer que o presidente da FIFA confirmou que a Arábia Saudita vai ser a sede da Copa de 2034? É isso, Vivian. A FIFA anunciou oficialmente que a Arábia Saudita vai ser a sede da Copa do Mundo de 2034, depois da Austrália retirar a candidatura. Foi confirmado que a Arábia Saudita sediará o evento esportivo, né? Depois de duas Copas do Mundo coletivas, vai ter uma Copa do Mundo em um país só, em 2034, né? Em 2026 vai ser uma Copa no Canadá, nos Estados Unidos e no México. Em 2030 vai ser uma Copa do Mundo em seis países, uma loucura, né? Espanha, Portugal, Marrocos, com jogos de abertura na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. E em 2034 essa Copa na Arábia Saudita, que já está gerando muita polêmica, né? A Arábia Saudita é um país com bastante restrição, né? Com muitas críticas que foram feitas ao Catar na última Copa. Na Arábia Saudita, coisa ainda mais séria, mais dura, né? É quase classificado por muita gente como uma ditadura. Então é uma coisa aí que vai na contramão muito de um discurso que a FIFA tenta fazer, de que é inclusivo, de que é para todos, né? Só que na hora H, o dinheiro parece que conta mais, né? É inacreditável, gente. Queria tanto que o Juca estivesse aqui para ouvir o que o Juca tem a dizer sobre isso. E o Juca fez, né? A cobertura dos Jogos Olímpicos acompanhou de perto, assim, gente, é terrível. Não, eu ia só lembrar que agora a gente entende, né? O movimento que precedeu essa escolha e vários jogadores de primeira linha, né? Indo jogar na Arábia Saudita. O Cristiano Ronaldo, já perto da aposentadoria, mas ainda um grande nome. Então, os árabes fizeram um movimento para mostrar para a FIFA. Pode contar com a gente. A gente tem dinheiro. Claro, isso a gente sabe que tem dinheiro, tem. Mas tem seriedade, tem um projeto de médio prazo. Então, eles investiram, levaram os jogadores. E tem esse aspecto político. Você vê que Espanha não vai poder fazer uma Copa sozinha. Vai ter que dividir com Portugal, com Marrocos, né? Aqui é a Copa de 30. Estados Unidos não faz a Copa sozinha. Mas a Arábia Saudita vai fazer uma Copa. Aí volta a ser de um país só, como você estava explicando para a gente. E com muitas seleções a mais, né? Que a Copa passa a ter mais seleções a partir já dessa próxima lá nos Estados Unidos. Não é isso, Lucas? É isso. A partir da próxima Copa são 48 seleções, né? Então, uma Copa bem inchada. E é isso, né, Rodrigo? Parece que eles foram abrindo as portas aos poucos, né? Contrataram o Cristiano Ronaldo, contrataram o Leymar. Vão contratando para abrir as portas, mostrar para o mundo, ah, estamos aqui. Mas a gente sabe que é um jogo de dinheiro, né? Isso acaba deixando bem claro, né? E até porque não teve nem votação, né? A Austrália resolveu retirar magicamente a candidatura e a Arábia Saudita levou essa. É uma vergonha. E deixa eu só me corrigir. Eu falei de Jogos Olímpicos? Não, está falando da Copa do Mundo do Catar. Gente, perdão. De 2022 que o Juca foi. Mas vamos trazer aqui o seu segundo destaque. Vamos falar de coisa boa, né? Renato, né? Vamos falar da nossa... Ah, não é o Renato? Perdão, gente. Não é. É o artigo da Cristina Serra. Eu estou pulando aqui. Estou me antecipando. Vamos lá. Bom, um artigo da Cristina Serra é uma coisa boa porque é um artigo muito bom, mas é um tema denso, né? Sobre a névoa da guerra que fala sobre como a guerra mata crianças que tem outro nome, né? Que é um genocídio. A Cris Serra destaca que tem uma lógica colonial de conquista e extermínio nessa ação militar conduzida pelo governo de Benjamin Netanyahu. Questiona essa névoa informativa da imprensa, né? Que falta contexto, falta análise, que a gente não vê na grande mídia, né? A gente não vê uma abordagem densa desse conflito. E também aponta que essa guerra mostra a falência da Organização das Nações Unidas. A gente já falou muito sobre aqui no ICL Notícias sobre essa falência da ONU e fica bem evidente, né? Então, nesse artigo da Cristina Serra, eu recomendo muito a todos e todas que estão nos assistindo que confiram esse artigo lá no nosso portal iclnoticias.com.br. Importante reflexão da Cris, né gente? Fora que é sempre muito bom ler tudo que a Cris escreve, né? Mas vamos lá então, agora sim, para a notícia boa, né? Que é o teu terceiro destaque. Exatamente. Para terminar um pouco mais leve, né? Falar um pouco sobre essa vaquinha, o Renato Freitas deu uma entrevista lá para o nosso portal falando que é preciso manter os sonhos aquecidos, né? Falando sobre o sucesso dessa vaquinha. E nessa entrevista para o Chico Alves, Vivian, ele comenta um pouco o que pretende fazer com o dinheiro dessas doações, né? O que, onde pretende implementar esses valores, né? Eu cito a ideia de fazer uma biblioteca, de criar um estúdio de gravação, de fazer um Instituto de Cinema Popular. Então, recomendo muito que quem ficou interessado, quem ajudou a doar nessa vaquinha, que também vá ver o que o Renato tem para dizer sobre essas doações, que está muito bacana. Tá certo, então. Está feito o chamamento para a nossa audiência. Conferir lá no islnoticias.com.br. Obrigada, Lucas. Obrigada, Lucas.